Gente, tem uma mega novidade! Eu e as minhas amigas e youtubers, Mariane Almeida e a Esminga Bom, vamos estar no Madureira Shopping pra realizar um encontrinho no dia 20 de outubro, às 2 horas da tarde. Ah, gente, ainda vai ter oficina de slime. Eu espero todos vocês lá pra gente tirar várias fotos, nos abraçarmos. Eu tô muito ansiosa. Ah, e o melhor de tudo é que o evento é gratuito. Espero todos vocês lá. Beijão! Yeah! E aí, meninas e meninos? Hoje eu estou aqui novamente com a Gi. Oi! Pra gravar o vídeo organizando os nossos estojos com o desafio da caixa. Então... Bora nessa! Bem complicadinha, tá? Bom, gente, esse vídeo em parceira é com as minhas amigas. Ana Luisa Duarte na Mala da Mila. Depois de terminar de assistir esse vídeo, vão lá e assistam os vídeos delas. Porque o canal dela já está aqui na descrição e nos carros. Bom, gente, eu e a Gi temos os nossos estojos aqui. E temos também duas caixas. Em uma delas vai ter o material tradicional e em outra vai ter o material fofinho. Conforme a gente for silenciando a caixa que a gente quer, a gente pega o nosso material pra depois arrumar o nosso estojo com o material que a gente pegou. Então, vamos ao vídeo. A primeira rodada são borrachas. Tem as borrachas coloridinhas... Mas você tem que ver a borracha? Acertou, miserável! E as borrachas tradicionais. E aí quem vai começar, então? Para o ímpar. Para o ímpar. Você começa! Eu sabia que você ia mandar um número ímpar. E o vídeo para o ímpar! Qual é a caixa que você vai escolher? Eu vou manter a minha arma. Vai manter essa ou vai trocar? Eu vou manter. Tá, então abra a sua caixa, coloca o estojo do lado e no final do vídeo, né, você já reorganiza o estojo. Cara, e pior é que eu tô sentindo que esse é o material bom! Vamos lá, Gi, sua última chance. Você quer trocar a caixa ou você vai ficar com essa? Vou ficar. Tem certeza? Isso eu... Tá, eu acho que tá muito fofiante. Eu tenho essas questões que eu não é jota. A gente tá muito fofiante, então abra a sua caixa, Gi. Não! Me ferreu! Chata! Olha, Gi, eu acho que elas também são boas. Não, mas nem essas são fofas. Nossa, essa aqui, não, você vai se encerrar, essa aqui. Essa borracha é um saco, porque toda hora ela desce. E aí, qual é o problema? Elas não são fofas? É verdade. Não. Então, Gi, você ficou com as borrachinhas fofas. E a dona Mari ficou com as borrachinhas tradicionais. Mas eu ganhei uma que fica no lápis e ferrou. Eu tenho, Gi. Eu não tenho. Sua vez, Mariana. E no final? Não, é para mim, porra de novo, mãe. Não, agora é sua vez. Não, é sua vez escolhendo. Não, imagina, toda a sua escolha. Bom, Gi, aí depois você vai trocar as borrachas por essas que você conquistou. Aí no final você mostra a sua organização, né? A organização do seu estojo. E a Mari também. Que isso, Mari? Gente, assim, eu também preciso. Porque a minha mãe pode ter pensado assim. Olha, eu vou pensar dando um exemplo. E se a minha mãe tiver postos materiais de bode nessa caixa, achando que eu vou pegar, achando que eu não vou trocar querendo ficar? Ou se ela botou aqui e eu não sei. Se você tiver que tirar essa, é porque eu tirei bom mesmo. É, gente, eu nem pensei. Botei aleatório, rápido, para a gente ir logo para a jogada. Mesmo achando que o material bom vai estar aqui mesmo, porque eu não sei, gente. Eu não sei de nada nesse mundo. Eu vou pegar essa aqui, porque eu tô preguiça de trocar. Não, pera. Tem certeza? O que é? Não, não penso. E que tal se vocês embaralharem a caixa? Não. Aí que vai ficar mais confusão. Eu acho que a da gente vai ficar mais pesada, mas eu não quero trocar. É, a da gente vai ficar muito mais pesada. Mas eu também não vou conseguir segurar essa da direita e essa da esquerda. Ó, duas. Ah, é verdade que eu acho lendo quando eu quero duas. É verdade. Eu já tinha visto, gente, os barcados que a minha mãe comprou. Eu vi um deles. Então, só que eles são muito leves. Só que eu não sei o outro. Eu não sei se o outro é leve ou não. Você não sabe nem eu. Eu tentei esconder, sabe, gente, da Mariana, mas ela foi lá fuçar o meu armário e ela conseguiu encontrar a minha bolsa. Mas aí depois eu fui. Só tinha os marca-textos. É, ela só achou a do marca-texto e das canetas. O resto eu consegui esconder pra ser surpresa. Escolhe logo essa caneta. Eu tô sentindo que é essa. E também é essa. A gente lembrando, são dez fodadas, tá? Vai, filha. Eu vou trocar só porque o Unidun tem, gente. Tá bom. Vai. Não, foram nelas? Ou foram nelas? Mas eu ainda acho que... Ai, agora eu acho que é essa. Eu acho que as caixas que ficam com a Gi são... Ai, eu vou ficar muito enteada, gente. Se essa aqui se não tivesse, acho que eles vão. Tá, pai? Três, dois, um e... Vai te matando o coração. Ah, tá. Foi eu só fui... Eu só fui pra você. Mostra o seu aí, Gi. Ai, mas eu acho que é um espelhinho. É, mas eu acho que é um espelhinho. É, mas eu acho que é um espelhinho, né? Pode abrir isso? Mostra, mostra. O meu é fino. Mariana, mostra pra câmera. Ah, gente, são esses aqui. Na verdade, eu amo porque são bons, mas... Sim, sim. Esses aqui são florescentes, né? É, são normais, na verdade. Ah, sim. E... 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 E o cheirinho. Esse aqui é... Eu queria o metálico porque eu não tenho. Gigi, a sua vez agora. Agora são os wiki papers tradicionais e os wiki papers mais fofinhos. Ah, eles chamam do wiki papers. Wiki papers. Wiki papers. Ah, eu não sei se escolher. Qual a caixa que a senhorita escolhe? Tá, agora eu também vou demorar. Eu demorei, gente, eu confesso. Tá, são dez rodadas, tá? Nossa, eu ia jogar, menina. Vamos manter a wiki aqui. Tá nevri? Pode. Isso! A tal ação que tem, Giovanna! Esse aqui é o fofinho. E alguns dos marcas de estômago cis, né? E esses aqui são os tradicionais. Link paper. Eles são os wiki papers mesmo. Wiki paper raiz. Esse ponto de nutella. Hã? É que isso aqui é corretivo. É tipo, esses aí são os tradicionais dos primeiros. Que foram lançados. Ai, gente, esqueça. Então o meu faz parte da história do mundo. O meu faz parte da cis. Não acredito. Gente, essa rodada eu não tô, tipo, ligando muito. Eu não uso apontador. Não? Você aponta com o almoço. Não, eu não gasto muitos meus lápis. Eu não pinto muito. E eu uso lapiseira. Ah, sim, tá. Então vamos torcer aí pela Gia. É, eu tô dando só pra Gia também. Eu tô comendo um uso. É verdade. É que a Gia aponta os lápis dela uma vez a cada um ano. Só pode. Recentemente eu apontei um lápis da Gia porque a AQ não conseguia pintar o lápis. Ó, tá. Dá-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Vai lá, Gia. É que eu também não gosto de ficar com o que é a ponte. Porque senão o lápis ficou topinho. Ó, esse aqui tá bem leve. Esse aqui tá um pouquinho mais pesado. Tá mais pesado, eu acho. É porque assim eu não consegui ver o peso Isso aí, assim? Então tá aí, é a mesma coisa Não dá mais peso, julgue-me não Vou trazer aqui a caixa só queria Meu menino Pode assar o dito Ainda dá um saludo Tá tudo organizadinho dentro da caixa Eu vou ficar com a caixa Manda a Gi Não, é Ah, é você, Gi Tá certa Gente, eu acabei escolhendo a caixa da Gi de novo É só escolher a caixa da Gi Eu não tive a minha Nem o bem, Gi Eu só pego a caixa da Gi Aí você só pega a própria caixa Tá, vamos lá 3, 2, 1 Vai Ah, você nem quer abrir com o trigo Não, você nem quer abrir primeiro 3, 2, 1 Nossa, tá todo mundo, tá gringo Tá, vai 3, 2, 1 E... Deixa eu ver o da Gi Deixa eu ver o da Gi Vou mostrar o da Gi aqui A Faber lança vai Ah, mas aponta, né? Acho que o importante é que aponta, né? Pelo menos eu acho que aponta Desde 1761 Faber, você tá velha 3, 2, 1, e... Ah, quase que eu dei uma mal cruizada Coloridinhos, tá? Da cis? Da cis Ô mãe, você gosta da cis, hein? Comecei saindo bem e terminou saindo mal Não, você se deu super bem de marca-textos É, ó Aqui são os materiais da minha Eu vou usar... Eu acho que tá embaixo É, por as borrachas Ela arrebentou E esses de marca-textos também Porque da Mariana eu acabei de descobrir Não são marca-textos É, minha mãe, gente Minha mãe se enganou Canetinhas, eu me enganei São hidrocores São hidrocores E aqui, gente, não Eu quero ver Aqui Ó, a ponte tá extremamente fina Só que em gel Em gel, né? Eu não tô conseguindo ver o que eu tô fazendo Eu nem sei se tá indo Só Meninas, vamos pra sexta rodada, tá? Nessa rodada aqui são lápis tradicionais Gente, não sei nem se tá indo rápido Sendo que eu acho que eu prefiro doer elas de lápis tradicionais Porque esse... Eu vou ser bem sincera com você, gente Nem sempre o material fofo é bom Eu já comprei uns corretivos Que eles eram estampas, roupinhas Quebraram no primeiro dia que eu usei É verdade, é verdade Ah, e o lápis pastel pode ser que ele seja falha E na hora de escrever Porque tem lápis que falha É, gente, não tô enxerga Eu prefiro ver o tradicionado Porque eu também prefiro o tradicionado Nossa Mas eu posso ver o que tem nessas caixas aqui E o que será que é a da Luísa e a da Mala da Mina? Será que elas vão assinar bem também? Depois vão lá, hein, pessoal? Acho que não, talvez não tenha sentido A Mariana é sortuda, né? Se fosse eu, Gil, eu ia errar a dor Não, só que você vai quebrar os lápis Mas eu preciso saber o que é tudo mais Aqui, vamos A gente tem que escolher saber Que nem as canetas, a gente tinha funcionado Uh, filha, nossa, cara, eu não preciso arrumar tudo aí dentro Eu tenho que arrumar tudo de novo Eu acho que esse aqui tem um tipo de lápis Que a gente não gosta Como ele é meio peso Qual você quer? Essa daí? Ou essa daqui? Não, tá, vamos Mas se qualquer forma, em um dos dois vai ser ruim É, os dois são bons O lápis tradicional vai ficar boa Então, tanto faz Ah, tanto faz, então Vai, vai Eu continuo aí com a minha caixa, gente Pela primeira vez, na sua vida inteira Pela primeira vez, na sua vida Vamos lá 3, 2, 1 e... Tradicionais! Mas isso aí é lápis de escrever É o lápis Eu achei que era lápis de cor Gostei mais da Cis Eu só gosto mais desses lápis Eu gostei também mais desses Eu prefiro tradicional, gente Eu prefiro esses da Cis Eu prefiro assim pra desenhar E eu já tenho todos esses É? Ah, então me lembro Se você ficar feliz, isso importa, né? É Mas eu tenho todas as cores Eu ganhei, gente, eu ganhei da Cis Esses aqui Eu achei que era lápis de cor Por isso que eu tava falando Que eu preferia os tradicionais Não os pastéis Ah, tá Sétima rodada, meninas Agora borracha gigante Borracha minha É a gíria Essa passa a pesa, ela é a mesma É Quero essa daqui Eu não tenho ideia Eu não quero essa Eu não quero essa Vamos? 3, 2, 1 e Você fez? 3, 2, 1 e Nossa Eu não tenho um monte Dessa garrafada daí Eu só fiquei com mais uma das Nossa, isso é tão legal Como tá escrito É Vai gente pra ligar Faz essa daqui É só ver qual paixão É É, se eu sei É que eu sei, pera Ah, isso pera Tem que segurar, porém Então, a gente vai vir. Deixa eu sair. Você tá falando. Tá aqui. Mas as vagas estão na embalagem. Sim. E aí... Mas eu acho que eu sei, já. Não sei. Já posso te falar? Não sei. É grandíssimo. Pode escolher essa? Ou a outra? De certa forma, as pessoas iriam preferir a Flexible. É, eu iria preferir a Flexible, que é bem possível. Porque ela tem vontade de guardar. Mas eu já tive um problema com a Flexible. Ela é muito reta. Ela vai ser... A Flexible... Ela é até boa pra guardar. Tem um lado bom no mundo. Porque ela é boa pra guardar, mas ela não é boa pra realmente marcar que é o... O objetivo da régua. Então, tira, dona Maria. Mas eu tô com preguiça, tá? Mas eu acho que ela tá com 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, e... 3, 2, 1... Não, vamos usar com 1, 2, 3. 1, 2, 3, e... Isso! Eu te dei uma... Uma... Tanto bem que é estranho eu querer. Gente, essa aqui... Essa aqui não é tão flexível. Meninas, nona rodada. A minha rodada? Aninda... A minha rodada? Quem vai escolher a si, né? Não, eu não quero isso aqui. Será a si? Eu não sei. Sei lá, não sei nem quem eu quero. Dá uma de peso? Mais ou menos. Certo? Certesa? Aham. 3, 2, 1 e... Ainda não olhou. A Mari tirou um bloco e um buraco sem graça. E a Gia? Deixa eu ver, Gia. Ah, os bloquinhos focos. Eu tenho um negócio parecido com esse, porque o meu só veio um. É? Não. Nina, você está arranhando o sofá. Não, não é minha? Nina, meu Deus, você está arranhando o sofá. Nina, você arranhou o sofá, só vai te matar. Meninas, décima rodada, com clipes foco e prendedores normais, tradicionais. Pregadores? Prendedores. Ali! Tá, eu vou colocar com esse aqui, gente. Tá. 3, 2, 1 e... Ah, agora eu entendi. Pregador. Deixa eu ver aqui. Bota aí, que vai te mostrar. Descoraçãozinhos. Cuidado, Gia. Deixa eu usar isso aqui. Hã? Só abrir. Meninas, última rodada. Já coloquei dentro da caixa. Já dá pra gente colocar aqui. É a décima primeira. Eu coloquei um bônus, uma a mais, tá? Porque é o lanche que vocês vão levar segunda-feira pra escola. Vamos ver. É a vez que vem da Gia, né? Hã. Vamos ver aí o lanche que vai levar a segunda. E hoje? O que é isso? O que era isso aqui? E aí, dois, um, aí? Ah, é só um bônus? Eu achei que é tipo... Eu achei que ia ser tipo... Não, uma maçã jogada na Cátia. Sei lá. Eu achei que ia levar a minha maçã jogada na Cátia. Não, se você vai, eu não sabia que ia levar a minha maçã. Se ela tiver sem medo. Ah, tá difícil. Tá difícil, Gia? Muito difícil. Eu me tiro tudo. O que é mais difícil? Eu tiro tudo dessa parte. Tudo. Essa borracha enorme, hein? Tão bem. A régua, A. A mesma régua que eu tenho. Qual é a cor diferente? Essa aí eu nunca vi, né? Essa história. Essa aqui é a régua do meu. Gente, o que é isso? Capotou. Ai, do lado. Vou botar. Vou botar mais uma borracha. Agora a minha. Bom, pessoal, e assim ficou os nossos estojos. Depois da gente colocar um pouco dos materiais que a gente tirou. É claro que a gente não conseguiu tirar tudo, tipo... Eu não ia conseguir botar banana, né? A gente não ia conseguir botar Nutella, nem o Nurex. E essas coisas. Mas a pessoa só vai colocar isso e não? Eu só não botei a banana, o Nurex, o computador. Na verdade eu botei tudo. Você não botei o computador e o... Você não botei tudo? Botei. Ah, você botou a Nurex? Eu botei por ele atrás, né? Tá, mas ficou assim. Eu troquei isso aqui pelos entre o cores. Tá. E não mudou muita coisa, porque eu tirei praticamente tudo que eu já tinha. Eu troquei o lápis, a borracha, o coletivo, as coisas que dava. Eu não mandei nada daqui. Nada? Não tem nada. Tá, não tem que não mudou nada. Aqui que eu mandei tudo. Dona Gi, me conta o seguinte. O que que tem? Eu tô curiosa pra saber o que que tem nesse estojo vermelho aqui que quando a gente... Ah, você passou no quadro mais organizado que eu não tinha ele. Só acrescentando uma coisa. De marcar texto não tem cheirinho. Não? Excepcionado. Por que que não é meu hoje? Tem uma caneta. Ah. Só uma. Aham. Tem giz de cera. Que acabou de cair. Ah, o que mais? O manteiga do estojo que eu não mostro. Espera aí, espera. Dá pra você esperar. Ah, tá. Tá, tá, tá. E o estojo hoje muda. O principal, ela não ia mostrar. O povo, né? Tá. E, gente, não se esqueçam de ir no canal das minhas amigas Ana Luísa Duarte, na Mala da Mila, que o canal dela já está aqui nos cards, na descrição do vídeo. Aqui nos cards. Eu costumo ficar aí, aí eu costumo fazer pra casa. Aqui não faz aqui. Ok. É, ok. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em baixo, até que gostei. E uma felicidade para todos os meus próximos vídeos. E tchau, tchau. Fui.